Oi, pessoal! Hoje é quinta-feira e é dia da nossa Biblioteca Circulante. Então, eu escolhi para vocês um livro que vocês escolheram para a nossa Biblioteca Circulante. Ele se chama assim. Então, quem é? A autora é a Cristina Diniz, as ilustrações são do Rafael Anton e a editora é a FTD. Parece até um livro de mistério, não parece? E a história começa assim. Tem olhos brilhantes, orelhas pontudas e unhas enormes. Tem dentes afiados e focinho gelado. Pula e corre muito rápido. Sua voz parece um trovão. É o lobo? Não! Então, quem é? É meu cachorro Godofredo. Tem língua muito áspera e verrugas na barriga. Faz barulhos misteriosos e se esconde muito bem. Sobe pelas paredes e pelas árvores também. Devora seres do mar, mas nem sabe nadar. É o lobo? Não! Então, quem é? É meu gato Jeremias. Tem patas geladas e rabo pontudo. Quando quer, vira uma rocha. Não tem medo do escuro e carrega nas costas o mapa do mundo. É o lobo? Será que agora é o lobo? Não! Então, quem é? É minha tartaruga Ernestina. Tem escamas pelo corpo. Tem cores surpreendentes. Não tem pernas, nem braços, nem pés, nem mãos. Não sabe nadar, não sabe andar, mas parece voar. Faz bolhas e mais bolhas, feito bolhas de sabão. É o lobo? Não! Então, quem é? É meu peixe Claudionor. Tem um rabo muito longo e pés de gigante. Tem dentes enormes e muito afiados. Solta uns uivos de arrepiar. É o lobo? O que vocês acham, gente? E tchau pra todo mundo. Porque é fim, 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 fim. E a história chegou ao fim. Um beijo grande pra todo mundo e até a próxima história.